Curtas do Andreoli Oferecimento Promove Brindes Olá, Eternauta! Eu sou o Paulo Andreoli Falo aqui diretamente dos estúdios do Rondônia ao Vivo No bairro Embratel, em Porto Velho Fala a edição desta segunda-feira Do Curtas do Andreoli E o Curtas hoje não tem muita boa notícia não, viu? Há algum tempo atrás, alguns meses atrás A denúncia que eu produzi o texto Nós denunciamos que o Colégio Tiradentes Colégio da Polícia Militar aqui em Rondônia É um colégio, inclusive, reconhecido pela qualidade de ensino e de educação É um colégio que forma excelentes profissionais, excelentes cidadãos Aqui no Rondônia ao Vivo tem seis ex-alunos do Colégio Tiradentes Que trabalham aqui, que já foram alunos do Colégio Tiradentes Pois bem, a educação é de qualidade Informa bons cidadãos Mas parece que nem tudo anda direito lá Como foi a denúncia, tá? Para entrar no Colégio Tiradentes, tem dois jeitos Ou é filho de policial militar Ou passa por um processo seletivo Tal qual aquele antigo concurso de admissão Pois bem, no concurso, no processo seletivo do ano passado De acordo com uma mãe que colocou denúncia no Ministério Público Houve uma fraude Tá? Houve uma fraude Um aluno que tinha ficado lá atrás, mal colocado Foi colocado lá na frente, supostamente por ser filho de autoridade Aquele conhecido pistolão Que ir, que indica Pois bem, essa mãe inconformada Ela apresentou a denúncia no MP E o MP aceitou a denúncia E provocou a Corregidoria da Polícia Militar Que instaurou o inquérito 053 Eu tenho uma cópia do inquérito Vocês estão vendo o inquérito aí na tela Foi instalada através da Portaria 119 De 6 de abril, tá? Pelo Corregedor da PM A sindicância 053 Corregepom 2017 Que tratava de apurar Cerca de 13 casos de alunos Que conseguiram as vagas fora dos trâmites previstos Tá? Essa sindicância, ela tinha um prazo de 30 dias Ela demorou, demorou, demorou Nós cobramos aqui Eu fiz um artigo Chamei do grande esquemão do Colégio Tiradentes E eis que nós temos o resultado final Da sindicância Nós não temos o conteúdo Mas nós sabemos o que aconteceu Vocês estão vendo aí na tela agora? Comunicado importante A Polícia Militar do Estado de Rondônia Considerando a solução Da sindicância administrativa interna Bem como levando em conta A necessidade de realizar adequações administrativas Informa que não seria realizado o certame Para o ano letivo de 2018 Gente, isso é uma vergonha Isso é uma comprovação de que provavelmente A mãe que denunciou a fraude No concurso de admissão Estava com a razão Tanto é que não estão fazendo esse ano Mas não fica por aí só É o que eu vou reportar O Colégio Tiradentes É uma educação de qualidade E produz excelentes cidadãos Mas desse jeito não dá não, viu, senhor governador? A menina dos olhos, governador Jacip Paraná Está sem documentação Porto Velho aqui Está com problema com o terreno das tiras Os diplomas estão sendo convalidados Eu acho que com toda essa bagunça administrativa Se isso é a menina dos olhos do governador Eu imagino que seja A sola do pé Do governador Porque se isso é a menina dos olhos Então, gente É triste saber Que colégios Que todo mundo está pedindo Eu quero um colégio militar para o meu filho Eu quero uma militarização no colégio Mas olha como é administrado Você acha que lá não tem corrupção? Está aí, tem corrupção também Tem quem indicou Tem pistolão É uma vergonha Fica assim, gente O Colégio Tiradentes Com toda a sua história Com toda a sua trajetória de sucesso Não precisava passar por essa mácula Precisa ver quem foi que fez isso Quem são os envolvidos Os oficiais envolvidos Que eu sei que não é o atual diretor do colégio Não é o coronel Lima Ele pegou essa batata para resolver E quem são as autoridades Que indicaram o aluno filho lá dentro E puni todo mundo na forma da lei O Colégio Tiradentes não pode ficar desse jeito É uma vergonha Então está aí Acabou o concurso de admissão do Colégio Tiradentes 2018 Que vergonha, governador Esse é mais um Curtas do Andreoli Falei aqui diretamente dos estúdios do Rondônia ao vivo A edição de segunda-feira Até amanhã Muito obrigado Curtas do Andreoli Oferecimento Promove Brindes